Olá pessoal eu sou Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês pessoal olha que casa aqui sinistra completamente abandonada uma fazenda aqui ó completamente cheio de mato tem uma casa ali ó para lá para cá já não tem mais nada mas tem uns pés de árvores aqui olha só que casa sinistra eu já estive aqui à noite pessoal essa casa aqui o pessoal comenta que ela é assombrada que ela tem sempre uma sempre uma sombra na frente da casa de uma pessoa parada observando a estrada já estive aqui à noite eu vi uma sombra na porta eu acho apaguei até a lanterna acho que eu vou colocar um pedaço para vocês verem aí porque quando eu fui entrar em um quarto eu ouvi passos lá de fora da casa então achei que poderia ser pessoa e eu apaguei a lanterna aí quando eu acendi de novo eu vi uma sombra passando rápido então não era uma pessoa né mas não tinha um dia quando eu vim que eu não tinha visto o amigo eu era um e aí Tem barulho na casa Pessoal, ouve barulho Barulho de braço Pessoal, estou todo arrepiado Tem alguém aqui Tem alguém aqui, pessoal Eu ouvi barulho Estou todo arrepiado, pessoal Até então eu passei, rodei a casa e não vi ninguém E a casa aqui está muito cheia de mato Piorou muito depois que eu vim aqui Deixa eu entrar aqui, pessoal Para mostrar mais essa casa Que ela está completamente em ruína Aqui essa casa é tão assustadora Que nem marimbondo quer saber dela Só tem aranha Aqui é a varanda, pessoal Ah, tem uns marimbondos ali, para não faltar os bichinhos Aqui está Quarto Aqui é a parte fora Hoje não vai dar para mim fazer um Um gil de 360 graus, não Aqui, ó Tinha uma coisa de rede aqui para colocar rede Então, pessoal, essa casa aqui Dizem que ela é muito assombrada E até hoje Ó Caiu na armadilha da aranha Saiu Se ficar mais um pouco, a aranha sugou Que susto O marimbondo vai querer me atacar já Não sei lá O que foi Olá, dá licença Dá licença Estou gravando um vídeo para o YouTube Aqui está entrando um gado aqui dentro Tem animal aqui Nessa terra Aqui Provavelmente era a sala Aqui, ó Um monte de terra Isso aqui, novamente, ó É Aqui as formigas A famosa saúva Elas tiram a terra debaixo da casa Para poder fazer a casa dela Abaixo da casa fica oca Essa casa aqui, ela é bem Pericosa Cair na cabeça da pessoa e sinistra Aqui, pessoal Deixa eu ligar a antena De repente não dá para ver Está um pouco escuro aqui dentro Ó, a banheira está cheia de água Está caindo água Quando chove, cai água Aqui está Aqui está o bidê, pessoal O vaso O cagote E o bidê E aqui está Banheira cheia de água Cheia de mosquito Aqui também Vou pegar a dengue aqui dentro Cheia de mosquito Aqui está Aqui está uma pia também De ferro Completamente ferro Cheia de mato E aqui Caso um cenário bem abandonado mesmo e aqui é impressionante que quando eu estive aqui uma vez de dia eu não vi essa passagem eu entrei aqui na sala na cozinha isso aqui eu acho que acho que aqui é a copa acho que aqui é a cozinha aqui é a cozinha aqui tá uma visão ó tipo uma dispensa uma estantezinha aqui tem uma janelinha aqui olha a visão da janela para ter uma visão antiga de como seus antigos moradores observavam suas casas sua terra no caso é essa visão pessoal acordar de manhã abrir a janela e olhar a natureza só que a natureza agora tá bem selvagem aqui tá uma porta uma coisa atrás da porta a porta tá aqui ainda perto bem antiga aqui tá uma janelinha a visão e aqui tá uma porta dupla bem antiga e aqui eu acho que ficava o fogão lenha provavelmente aqui eu acho que tinha uma chaminé de onde saia a fumaça e aqui tá o fogão lenha totalmente destruído aqui tem esse detalhezinho pessoal eles colocavam essa detalhezinho detalhezinho aqui bonita que tá janela e aqui ficava uma não sei para que que é para colocar a porta toalha mas isso aqui é um fogão lenha não sei para que é para colocar e enxugar a mão não sei e aqui tá a piazinha pessoal e essas duas torneiras essa aqui é de filtro essa aqui é de filtro porque aqui eu acho que não tinha água quente será que tinha não sei provavelmente acho que não o barulho acho que é o barulho pois que eu entrei nessa casa com uma dor de cabeça tipo um pressentimento que algo vai acontecer aqui também tem ó isso aqui é cor de filtro eu acho também se fosse essa casa tinha água quente sistema de água quente não sei isso aqui é um filtro também é para filtro acho que provavelmente o filtro ficava aqui ó essa torneira aqui essa essa isso aqui é uma torneira um registro sei lá que ficava caindo água no filtro para poder filtrar água e aí olha da olhadinha nesse quarto aquele dia a noite nem olhei direito aqui olha que está cedendo essa casa muito pericosa e cheio de um piso de taco é muito top e a e a formiga tá fazendo a festa aqui os fios da casa não arrancaram ainda aqui é uma área de roça aqui como é que está o telhado tudo arrebentado tudo aberto madeira está cedendo está muito perigoso está muito perigoso eu ficar aqui ó olha só o peso isso aqui caiu isso aqui eu não entrei impressionante o K2 aqui não acendeu nem hoje e nem no dia que eu vim à noite olha só o cenário sombrio está cedendo aqui também a laja aqui aqui acho que era tipo um guarda-roupa a janela você tem a visão por lá de fora também que agora não dá para ver porque a natureza ficou selvagem essa casa tem algo sobrenatural aqui tem algum espírito aqui se aproxima do aparelho por favor o homem que fica parado de frente da casa ele ainda está aqui se você ainda estiver aqui por favor pode me dar um sinal se aproximando desse aparelho nada olha só muito esquisito essa casa eu vou lá para cá olha só o cenário como é que é cheio de mato o mato está aqui na altura da cintura pessoal estou perdendo tempo colocar um cavalo aqui e colocar um eu vi um gadozinho lá para o fundo olha só como é que está o cenário terrível pessoal eu vou eu vou lá para o carro eu vou embora daqui essa casa ela é bem assustadora mesmo eu vou encerrar o vídeo olha ela aqui ela é bem misteriosa não sei o que aconteceu aqui porque que ela está abandonada segundo eu soube era a casa de um administrador da fazenda mas há muitos anos não sei o nome provavelmente tinha uma família grande mas eu não sei o que aconteceu com esse administrador e o porquê da fazenda está abandonada olha tem uma outra casa ali ali na frente ali tem uma outra lá na frente tem uma espécie de tipo uma balança lá na frente também então eu não sei o porquê que ela está abandonada se alguém é da região e conhece esse local aqui se puder deixar nos comentários aí quem morou aqui o que aconteceu com a casa se aconteceu algo aqui que eu não sei o carro até sumiu está lá na estrada não dá nem para ver o carro direito pessoal se inscreva no canal por favor quem puder se inscrever quer ajudar o meu canal aí a crescer não custa nada é só você clicar o botão vermelho aí que está debaixo aí do vídeo inscreva-se você se inscreva e ativa o sininho de notificação para você sempre receber notificação quando tiver vídeo novo se você gosta do meu trabalho por favor deixe o seu like isso ajuda muito o canal no crescimento dele eu gasto tem um gasto muito grande com equipamento e com combustível então quem puder prestigiar o canal e ajudar por favor faça isso por mim seu amigo Fabrício ok pessoal vou deixar vocês aqui até em breve até o próximo vídeo pessoal fica todos em paz fui tchau 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 As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose But it's hard worth feeling I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away It's you dying I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey